Três projetos receberam parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa na reunião ordinária de 19 de fevereiro. Uma dessas propostas é o substitutivo ao projeto da Prefeitura que institui o Código de Posturas de Guarulhos. Na verdade, o documento visa substituir o Código vigente, que é de 28 de dezembro de 2021, propondo mudanças como a regulamentação de parquiletes, espaços de extensão de calçadas com mesas e bancos usados para recriação e convívio de pedestres. Também recebeu parecer favorável o projeto de autoria do presidente da Câmara, vereador Ticiano Americano do Cidadania, que desobriga táxis de manterem extintores de incêndio nos veículos. Outra proposta encaminhada favoravelmente foi a que trata da criação da Frente Parlamentar Católica, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB. Nesse caso, será necessário substitutivo para alterações, como emendas aditivas e supressivas. Os vereadores mantiveram o veto total do Executivo a quatro propostas de origem parlamentar, que já haviam recebido parecer contrário da comissão por invadirem a competência do prefeito, como a instituição do Serviço Funerário Social em Guarulhos e da campanha permanente de doações por meio do Fundo Social de Solidariedade. A obrigatoriedade de afastar de atividades insalubres as trabalhadoras da Prefeitura e de empresas contratadas pelo Executivo que estejam distantes ou amamentando, e obrigatoriedade de curso de manobra de Heinlecht para desengasgo em instituições de ensino e bifes infantis. Por outro lado, a comissão rejeitou o veto total do prefeito ao projeto que reconhece a utilidade pública da Associação Leami, pois não foi identificada a falta de documentos apontada pelo Executivo.